Não exija dos outros, o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um, a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas, só com os seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre, você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se o transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto, ele pode estar fazendo, o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente, com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade, não deixe a vida se esvair, pela torneira, pode. Faltar aos outros. O amor, pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito, a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. O melhor do mundo é a transmissão. ... Música